Mais uma invasão, mais uma invasão de cabine de transmissão Agora com a 98 FM de Caruaru Estamos aqui diante do senhor Rubens Júnior E aí Rubens Júnior, o que achou do campo do Pesqueira Da sua recepção aqui, da cabine que está o recebendo aqui para a transmissão E o que o senhor tem a dizer sobre esse grande jogo de hoje Que é o Caruaru da sua terra, com o Pesqueira Que o Pesqueira vai ser treinado pelo Júnior Caruaru O Júnior Caruaru, que treina Pesqueira E o Humberto mudou-se para Caruaru Então o que o senhor tem a dizer aí Passa aí para os internatos do vidanews.net.br Ok amigos do Vida News, um grande abraço É um prazer voltar à Pesqueira Aqui eu tenho grandes amigos, meu amigo Gera Santana Tenho grandes amigos aqui na cidade de Pesqueira Fui inclusive gerente da Rádio Jornal de Caruaru Quando Gera estava na Rádio Jornal de Pesqueira E fiz grandes amizades aqui com os amigos da imprensa local E dizer que é uma satisfação voltar à Pesqueira E voltar vendo o estádio bonito, arrumado As cabines com as condições de funcionamento Melhor até porque Caruaru lá não tem ar-condicionado Aqui nós estamos com ar-condicionado Então realmente parabéns A organização do evento, a prefeitura de Pesqueira Que se empenhou para devolver o Pesqueira à sua cidade O Pesqueira não tinha 100 pátria Jogava fora de casa Era sem terra mesmo Era quase sem terra Era sem pátria, vamos dizer assim Agora ele tem o seu lugar para jogar Tem o estádio Eu acredito que esteja bom Eu não tenho a oportunidade de andar no gromado Mas acredito que teremos uma boa partida Em relação ao futebol Essas duas equipes, no caso Pesqueira e Central Jornal de Caruaru agora do Pesqueira Humberto do Central E Humberto não sabe nem como é que vai colocar o time Vamos aguardar mais um pouco Para a gente ter a noção exata Da beleza de futebol que teremos hoje aqui Na cidade de Pesqueira Muito obrigado, Sr. Rubens Bom trabalho e uma boa tarde Mas também está aqui o menino do Pesqueira e Fope Cadê Geraldo, rapaz? Ele está aí no meio do porvão Está no meio do porvão Está dando a geral Vai começar a jogada Você está otimista aqui Com o radialista aqui ao lado É um prazer imenso Com a figura do Pesqueira aí De renome De renome já Vamos ter uma filmadinha aqui no campo Porque essa foi a última cabine que nós entramos O campo está uma maravilha A torcida está chegando E eu acho que vai ser uma grande partida Diga a sua opinião O que é que você espera aí? Quantos gols para o Pesqueira Quantos gols para o Camarulho? Eu quero um pra caminho Pelo menos 2x1, 1x0 Para a gente poder ter a vitória A gente pede duas derrotas Queremos se recuperar aqui dentro de casa Vai ser a arrancada Valeu Obrigado É para você terminar pelo menos dos quatro Boa tarde para você também Obrigado Valeu